A grande personalidade que teremos o prazer de contar a história no episódio de hoje foi um grande cantor, compositor, comediante e ator brasileiro. Sua ascensão nacional foi alcançada com músicas que invadiram todos os lares em sua época e continuou fazendo sucesso até os dias de hoje. Bem-vindos ao canal Biodocumental BR, onde os grandes nomes da arte e cultura nacional são lembrados com muito carinho. A Donirã Barbosa Esse é o nome artístico de João Rubinato, nascido em São Paulo no dia 6 de agosto do ano de 1910. Rubinato fazia participações em programas de rádio da época, onde atuava com diversos personagens, entre os quais a Donirã Barbosa, que era um destacado personagem que acabou por se confundir com seu criador, dada sua grande popularidade. A Donirã ficou conhecida nacionalmente como o pai do samba paulistano. Fez sucesso como cantor e compositor. Em suas obras, retratava o cotidiano das camadas mais pobres da população urbana e a mudança causada pelo seu progresso. Filho de Francesco Fernando Rubinato e Ema Richini, que eram imigrantes italianos. A Donirã nasceu no dia 6 de agosto de 1910, em Valinhos, interior de São Paulo. Uma curiosidade é que na entrevista de 1972 ao programa Ensaio Especial da TV Cultura, a Donirã disse que na verdade teria nascido em 1912. Mas sua família teria adulterado o documento para 1910, para que começasse a trabalhar ainda mais jovem. Pois a fábrica que iria trabalhar não admitia que tivesse menos de 10 anos. Infância Abandonou a escola ainda muito cedo, pois não gostava de estudar e isso ele sempre assumiu. E logo viu a necessidade de trabalhar para ajudar a família. Onde, além dos pais, o mesmo dividia a pequena casa com sete irmãos. Procurando resolver seus problemas financeiros, os urbinatos viviam mudando de cidade. Moraram primeiro em Valinhos, distrito de Campinas. Depois Jundiaí, Santo André e finalmente São Paulo. Em Jundiaí, a Donirã consegue seu primeiro trabalho. Entregador de marmitas. Aos 12 anos, andava pelas ruas da cidade, entregando marmita e surrupiava alguns bolinhos pelo caminho. Início da carreira O compositor e cantor percorreu um longo caminho de aprendizado, num arco que vai do marmiteiro às frustrações causadas pela rejeição do seu talento. Procurou de várias maneiras fazer seus sonhos tornar algo real. Isso, muito antes dos tempos dourados, advento do rádio. A Donirã almejava os palcos, mas por algum motivo era sempre rejeitado. Sem padrinhos e sem instruções adequadas, o ingresso nos teatros como ator foi sendo deixado de lado, onde o célebre passou a dar mais atenção à sua música, especificamente o samba, que no início da carreira foi quase como um acidente. Instruído pela vida, sabia que o estrelado e o bom sucesso econômico só seriam alcançados na veiculação do seu nome na caixa de ressonância popular daquela época, o já então ultrapassado rádio. O grande perigo das rádios também no Brasil ditou diversas modas, mexeu com os costumes, inventou a participação popular, no mais das vezes, dirigida e didática. Tem elas um poder de extensão pouco comuns para um país que na época era rural, inventam a cidade, popularizam o emprego industrial e acendem os desejos de migração interna e da fama. Enfim, no país dos bachareis, médicos e paróquos de aldeia, a ascensão social busca outros caminhos e pode se sonhar com a meteórica carreira de sucesso que as rádios produziam naquela época. E nele, três caminhos podem ser trilhados, o de ator, o de cantor ou o de locutor. A Donina brilha os olhos ao perceber que se abre a possibilidade dos seus talentos. Viu ali uma oportunidade de popularizar seu nome e ganhar muito dinheiro. Mas a rejeição anterior ainda o atormenta, fazendo com que traçasse outros caminhos. Sua inclinação natural no mundo da música e composição, mas nesse momento o compositor é um mero instrumento de trabalho para os cantores, que compram a parceria e com ela fazem nome e dinheiro. Daí sua escolha ao recair, não sobre a composição, mas sobre a interpretação. Buscar conquistar o seu espaço como cantor, tem boa voz, poderia tentar os diversos programas de Calouro, já com o nome de Adonirã Barbosa, tomado e emprestado de um companheiro de boemia, e de Luiz Barbosa, cantor de sambas que o mesmo admirava. João Rubinato estreia cantando o samba Brejeiro de Ismael Silva e Newton Bastes. O nome da música é E Se Você Jurar. Porém, é gongado, mas insiste e volta novamente ao mesmo programa. Agora, cantando o belo samba de Noel Rosa, Filosofia, que abre as portas dos rádios e ao mesmo tempo serve como mote para suas composições futuras. A vida profissional de Adonirã Barbosa se desenvolve a partir da interpretação de outros compositores. Sua primeira composição gravada foi Dona Boa, na voz de Raul Torres, uma machinha que venceu concursos de canções carnavalescas promovido pela Prefeitura Municipal de São Paulo no ano de 1935. Depois, grava em disco Agora Pode Chorar, que não fez sucesso algum, fazendo com que aos poucos se entregue ao papel de ator radiofônico. A criação de diversos tipos populares e a interpretação que deles faz, em programas escritos por Oswald Molles, fazem do sambista um homem de relativo sucesso. Embora impagáveis, esses programas não conseguem segurar por muito tempo ainda o compositor que teima em aparecer em Adonirã. O mergulho que o sambista fará na linguagem, suas construções linguísticas pontuadas pelas escolhas exatas do ritmo e da fala paulistana, irão na contramão da própria história do samba. Os sambistas sempre procuraram dirigir sua arte com um tom sublime, o emprego da segunda pessoa, um tom elevado das letras, que sublimavam a origem miserável da maioria e funcionavam como busca da inserção social. Tudo era uma necessidade urgente, pois as oportunidades de ascensão social eram nenhumas e o conceito da malandragem vigia de modo correcitivo. Assim, movidos pelos mesmos desejos que tinham, Adonirã de se tornar um intérprete e não um compositor, e a partir daí conhecido, os compositores de samba, entre uma parceria vendia aqui e outra ali, davam o testemunho da importância que a linguagem assumia como veículo social. Todavia, a escura de Adonirã é outra, seu mergulho também é outro. Aproveitando-se da linguagem popular paulistana, de resto do próprio país, suas canções são um retrato exato desta linguagem, e como a linguagem determina o próprio discurso, os tipos humanos que surgem deste discurso representam um dos painéis mais importantes da cidadania brasileira. Os despejados das favelas, os engraxates, a mulher submissa que se revolta e abandona a casa, o homem solitário, estão intactos nas criações de Adonirã, no humor com que descreve as cenas do cotidiano. A tragédia da exclusão social do sambista se revela como tragicômica cena de um país que subtrai de seus cidadãos a dignidade. O seu primeiro sucesso como compositor vira canção muito conhecida nas rodas de samba e das casas de espetáculo. É a famosa música O Trem das Onze. É bem possível que todo brasileiro conheça, se não a canção inteira, ao menos alguma parte, que se torna intemporal. Adonirã alcança, então, o almejado sucesso, que, entretanto, dura pouco, e não, lhe rende mais do que uns minguados trocados direitos autorais. A canção, que já havia sido gravada em 1951 e não fizera sucesso ainda, é regravada novamente pelos Demônios da Garoa, conjunto musical de São Paulo, que faz luz à terra da garoa. Embora o conjunto seja paulista, a canção acontece primeiramente no Rio de Janeiro, com sucesso retumbante. Entre a tentativa de carreira nas rádios paulistas e o primeiro sucesso, Adonirã trabalhou duro. Casa-se duas vezes e frequenta como boêmio, à noite, nas idas e vindas de sua carreira, tem de vencer várias dificuldades. O trabalho nas rádios brasileiras é pouco reconhecido e financeiramente instável. Muitos passaram anos nos corredores e tiveram um fim de vida melancólico e miserável. O veículo que encantou multidões e que fez várias pessoas ídolos é também cruel, como a vida. Passada o sucesso, que para muitos é apenas nominal, o ostracismo e a ausência do amparo legal levam cantores, compositores e atores a uma situação de impensável pernúria. Adonirã sabe disso, mas mesmo assim, seu desejo cala mais fundo. O primeiro casamento não dura um ano, o segundo, a vida toda. Matilde, de grande importância na vida do sambista, sabe com quem convive e não só prestigia sua carreira, como o incentivou a ser quem ele foi, como ele foi. Boêmio, incerto e em constante dificuldade. Numa de suas noitadas, embriagado, perde a chave de casa e não há outro jeito se não acordar a Matilde, que se aborrece. O dia seguinte foi repleto de discussão. Entretanto, Adonirã é compositor e, dando por encerrado o episódio, compõe o samba, joga a chave. Dono de um grande repertório, variado de histórias, o sambista certa vez, quando trabalhava na Rádio Record, onde ficou por mais de 30 anos, resolveu, após muito tempo ali, pedir um aumento. O responsável pela gravadora disse que ia estudar o aumento e que Adonirã voltasse em uma semana para saber os resultados do estudo. Quando voltou, obteve a resposta de que seu caso estava sendo ainda estudado. As interpelações e respostas sempre eram as mesmas. Duraram algumas semanas. Adonirã começava a se irritar e, na última entrevista, saiu-se com esta. Tá certo. O senhor continua estudando e, quando chega a época de sua formatura, me avisa. Nos últimos anos de vida, com a efisema pulmonar e impossibilitado de sair de casa pela noite, o sambista dedicou-se a recriar alguns dos espaços mágicos que percorreram sua vida. Ainda gravava algumas canções, mas com dificuldades. Contudo, inventa para si a pequena arte, enfeites, cigarretes, bibelos, fiel até o fim à sua escolha, a observação que colhe o cotidiano, cria a mudança, cria um mundo mágico. Quando recebe algumas visitas em casa, que lhe admira com objetos criados pelo sambista, ouve dele que alguns chamavam aquilo de higiene mental, mas que não passava de higiene déb mental, como ele mesmo se via. cultiva o amor como marca registrada, marca, aliás, que aliada à observação da linguagem e dos fatos trágicos do cotidiano, faz ele o sambista tradicional e inovador. O grande Adonirã viu a óbito em São Paulo no dia 23 de novembro de 1982, aos 70 anos, por conta de uma efisema pulmonar. porém, suas músicas ainda alegram de botecos a lares de todas as cidades desse imenso país. Esse foi mais um vídeo do canal Biodocumental BR. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. E se quiser e puder financiar esse dedicado trabalho que fizemos com muito carinho, está aí a nossa chave Pix. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.